Olha isso gente! Uma cestinha de parmesão recheado com salada e um ovinho por cima. Um lanchinho super saudável, uma opção de jantar, vale a pena fazer. Essa é uma receita muito prática, muito fácil de fazer e eu vou ensinar tintim por tintim nesse vídeo. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe essa ideia. E se fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. Essa é uma receita low carb, ela tem baixa quantidade de carboidratos, então serve para os diabéticos, serve para quem está querendo reduzir o peso, não dá muito estímulo para a insulina. Mas ela tem queijo, então se você é intolerante ou não pode com queijo e derivados, evita. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! E aí, vamos para o vídeo. 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 Obrigado.